Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vlog? Eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, Missão Universal, na Vila São José. Ah, então. Essa aqui é a minha amiga Jéssica, ela me fez o convite, que hoje está tendo o Dia da Beleza aqui, né? Isso. E aí ela me convidou para me vir aqui dar umas dicas, dicas de maquiagem, de roda. Ai, meu Deus do céu, é responsabilidade, gente. E ela está aqui fazendo design de sobrancelha. E aí a gente vai passar a tarde inteira aqui. Na verdade, o dia, né? Já que isso é 11 horas, até a chegada atrasada. Mas aí a gente vai ficar aqui e eu vou filmar tudo para vocês, tá bom? Então, vem comigo! Tem manicure! Tá vendo? Tem cabeleireiro, olha lá! Outro manicure! E vamos para maquiagem! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! da beleza, ela é na igreja, e eu fui assim, pronta mesmo, já sabia que eu ia fazer make ou dar dicas, na verdade, mas eu preferi pôr a mão na massa, então eu acabei eu mesmo indo lá, fazendo make, acho que eu cheguei a fazer umas cinco pessoas ainda, fiz umas cinco makes, amei gente, amei, foi muito legal, é muito gostoso, eu gosto muito desses tipos de eventos assim, é muito bom, muito gratificante, vai muita gente que precisa, sabe que às vezes não tem tempo, às vezes não sabe, então é bom você sempre dar uma dica pra criar a autoestima da pessoa subir, muito bom, muito importante, e eu gostei muito, e então é isso, se vocês puderem acompanhar um pouquinho, eu acho que a imagem vai ficar um pouco diferente, que agora eu tô gravando com meu celular, pra encerrar esse vídeo, porque eu esqueci a máquina dentro do meu carro, e eu só vou pegar amanhã, porque minha garagem fica diferente, fica um pouco distante da minha casa, enfim gente, mas eu queria agradecer muito a Jéssica, que eu adorei o convite, estou à disposição quando precisar de novo, porque eu adoro esse tipo de evento, e gente, também né, eu falei, não é assim, um vídeo muito longo, vai ficar muito longo, mas é um vídeo rapidinho, mas que eu adorei, eu gosto muito desse tipo de evento, e espero que vocês tenham gostado aí, ter ficado esse pouquinho de dia comigo, né, sábado, e se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, pra mim é muito importante, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!